A delegacia da Polícia Civil aqui em Caicó, Vilma, olha, a polícia efetua a prisão de pelo menos 4 pessoas que foram pegas em um veículo com arma e droga. 640 gramas de maconha, uma arma caseira do tipo calibre 36 e ainda uma certa quantia de dinheiro e um veículo tipo Gol. Eles foram atuados inclusive por formação de quadrilha, tráfico de drogas. Olha só, o material está todo aqui, a gente pode mostrar a droga toda embalada, maconha, esse material aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 tabletes de maconha, essa arma de fabricação caseira, seria um calibre 36 encontrado em poder realmente do grupo, munição e mais maconha, mais droga, mais em papelotes de droga, esse grupo acabou sendo preso quando se encontrava nas proximidades do terminal rodoviário aqui da cidade de Caicó. Uma informação que nos chega na nossa reportagem é de que no aparelho celular prendido com o grupo, existia uma mensagem no aparelho celular que dá a entender que eles planejavam um assalto. existe uma mensagem de texto do telefone celular de um dos acusados, onde ele faz menção a um assalto a uma padaria e em conversa com a mulher que acabou presa, identificada como Scarlett O'Hara Saldanha Alves de Holanda. Ela também está presa e estava em companhia do grupo, embora ela negue que seja traficante ou qualquer outro crime pesa contra ela. O grupo foi autuado em flagrante e permanece preso aqui na delegacia da Polícia Civil, Samir dos Santos Silva, Wanderson Silva Pereira, Robson Santos e ainda Scarlett O'Hara Alves Saraiva de Holanda. Todo esse pessoal aí está preso e autuado em flagrante por esse material de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e ainda formação de quadrilha. Precisa estar conversando com os acusados para ouvir a versão deles também aqui da nossa reportagem. Na delegacia da Polícia Civil, a Scarlett O'Hara Alves Saraiva de Holanda, ela tem 20 anos de idade e acabou sendo presa em poder de algumas pessoas e com elas foram encontradas maconha e armas, como mostramos agora há pouco. Scarlett, como foi o seu envolvimento com essas pessoas? Eu estava numa vaquejada junto com eles, porque inclusive um dos meninos é o filho do homem que estava me ensinando a correr, inclusive no meu Face tem os vídeos. Lá, antes da vaquejada, eu disse vamos alugar um carro para a gente ir para a vaquejada e ir para Caicó, para a casa do meu pai, porque o meu intuito era vir para a casa do meu pai depois da vaquejada. Assim fizeram, falei com um homem, ele disse que alugava, o menino foi pegar o carro, porque eu não sei dirigir. O menino trouxe o carro, viemos. Quando eu chego aqui em Caicó, eu digo, vamos me deixar na rodoviária. Fui para a rodoviária, chegando lá. Quando eu saio, muita gente, os meninos aqui do lado do banco, eu saio, está a polícia, eu me agito o que foi, o que está acontecendo? Aí, disseram, não, vamos fazer revista neles, não sei o que, pediram minha bolsa, eu entreguei. Quando eu vi, eu já vi que tinha um negócio no chão, o que eu vi dentro do carro foram duas cápsulas de bala. Eu disse, o que é isso, meninos? Eles disseram, apanhe, bota o bolso para não estourar. Eram os cartuchos antigos, eu não sabia nem se aquilo prestava, por isso que eu coloquei no bolso, guardei. Quando o policial veio para cima de mim, a primeira coisa que eu tirei, entreguei a ele. Foi as duas cápsulas de bala, que estavam no meu bolso. Então, é isso. Eu não tenho nada a temer, assim, porque eu não fiz nada. A polícia está falando que eu sou agressiva, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não sou agressiva, eu sou estudante. Por isso que eu agi daquela forma, porque eu não sou acostumada com esse tipo de coisa. Eu nunca fui presa, eu não tenho nada, entendeu? E o que fizeram comigo, eu tenho um colchão aqui no carro. Se vocês filmem aqui, me deixaram dormir no chão. Me deixaram dormir no chão com o colchão aí dentro. Meu advogado falou com o escrivão e pediu, deixa ela levar o colchão e a roupa para tomar banho. O que é que os policiais fizeram? Não me deixaram. Não deixaram, eles me bateram. Minha boca está cortada. Assim que eu cheguei aqui, nem perguntaram nada. Só começaram a me bater, querendo que eu dissesse que a droga era minha. Eu não sou traficante, entendeu? Eu não sou traficante. Eu estou aqui injustamente, injustamente. Você é estudante de enfermagem na Paraíba? Eu passei para a enfermagem. Estou esperando as chamadas. Depois de uma dessa... Você conheceu como essas pessoas que estavam com essa droga? Justamente, porque eu fui para lá para estudar. E lá eu conheci eles. Só que eu não imaginava nunca que ia ser assim, que eles eram pessoas assim. Eu não sabia. Entendeu? A imagem para mim é outra. O que sua família pensa disso tudo sobre você? Minha família está comigo, porque minha família me conhece. Minha família me conhece, as pessoas me conhecem. Todo mundo está comigo. Você espera, então, que essa situação toda possa ser esclarecida, que você não tem nenhuma ligação com um possível tráfico de drogas que está envolvendo os demais acusados? Eu espero que seja esclarecida e vai ser esclarecida com certeza, porque vai ter que aparecer o dono, né? E não sou eu. Eu estou aqui, mas eu sei que eu vou sair com fé em Deus, porque não sou eu. Você falou agora pouco que não teve nenhuma passagem pela polícia. No passado não chegou a ser presa. Não é nada. Não teve passagem nenhuma por polícia. Eu não sou pessoa de passar por... Não tem como. Como é que eu vou... Minha vida não é uma vida dessa que as pessoas estão falando. Eu não sou esse monstro que as pessoas estão dizendo que eu sou. O monstro aqui é outro. A gente está num país onde a polícia deveria guardar. Eles não guardam. Eles batem. Eles bateram em mim. Eles me fizeram uma agazarra comigo. Porque eu sou mulher. Mas eu sei dos meus direitos. Eu sei dos meus... Sabe o que foi que saiu no blog? Que foram dois quilos de maconha. Quando eu fui lá dar o meu depoimento, o homem disse que era 600 gramas. Estão dizendo que eu sou a traficante, que era doido. Entendeu? Você está entendendo como é que... O que é que estão fazendo com o meu nome? O que é que estão fazendo comigo? Sua família mora aqui em Caicó, esse cara? Meu pai mora aqui em Caicó. Minha mãe mora em São José. Eu tenho muita família. Muita família e todos estão comigo. Graças a Deus. Está com a consciência tranquila de que... Não sabia que a droga estava no carro. E que vai tentar ter oportunidade da justiça. Vou tentar ter oportunidade da justiça, com certeza. Com certeza eu vou batalhar para me sair daqui, porque estou injustamente. O relato, portanto, dessas jovens, Carla Tiohara, que fez enfermagem, inclusive, tem 20 anos de idade, relatou a nossa reportagem que não tinha conhecimento sobre a existência da droga no veículo, apenas estava na companhia do grupo, dos três apazes, acabaram sendo presos e autuados em flagrantes na delegacia. da Polícia Civil aqui da Sade Caicó. Essa entrevista exclusiva aqui ao nosso programa pela TV União. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.